Meteorologistas afirmam que o próximo verão vai ser de rachar. 2015 já é o ano mais quente da história do planeta. De janeiro a julho, a temperatura média registrada nas superfícies dos continentes e dos oceanos foi 0,85 grau acima da média do século passado. Aqui no Brasil, o aquecimento global somado ao fenômeno El Ninho, que deve ser o mais quente dos últimos 65 anos, podem elevar as temperaturas do verão em até 4 graus nos estados mais quentes, como Rio de Janeiro, Piauí e Tocantins. Mas você sabe como atua o El Ninho? El Ninho, menino em espanhol, recebeu esse nome quando pescadores peruanos e equatorianos perceberam o aquecimento das águas na época do Natal e apelidaram em referência ao Menino Jesus. É o movimento de oeste para leste de uma enorme massa de água quente no Pacífico. O aquecimento da água gera uma evaporação anormal que modifica o patrão de vento. Isso transforma o ciclo das trocas de calor e umidade entre o oceano e a atmosfera. As consequências são devastadoras, com chuvas torrenciais e deslizamentos de terra na costa oeste da América do Sul, que é normalmente seca, e secas nos países do Pacífico Oeste tropical. Outras consequências são o aquecimento das águas a grande profundidade, impedindo a subida dos nutrientes necessários para a cadeia alimentar submarina e danos aos recifes de corais. Através da ação e reação, um fenômeno inverso acontece no ano seguinte. A Laninha, uma enorme reserva de água fria na mesma região, sobe para a superfície. Seus efeitos destruidores no clima podem chegar até a Ásia e a América. O El Ninho acontece a cada 3 a 7 anos e é cada vez mais forte. A frequência aumentou no final do século XX, mas segundo especialistas, sua causa ainda não foi descoberta. E não se pode dizer que o aquecimento global multiplica ou agrava o fenômeno. Fazer uma previsão é difícil, e os especialistas não conseguem mais do que poucos meses de antecedência. E não se pode dizer que o aquecimento global multiplica ou agrava o fenômeno.